Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande. Hoje não está no estúdio, hoje ele está na sede do Legislativo Municipal de Campo Grande, a Câmara Municipal, meu amigo Gerson Vassolf. Muito bom dia, Gerson. Isso porque a Câmara recebe projeto e refis para quitação e parcelamento débitos municipais. É isso mesmo, meu amigo. Bom dia. Isso mesmo, Israel. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Essa é a novidade de hoje. Esse projeto do refis foi recebido ontem pela Câmara Municipal aqui. Quem veio entregar foi a Secretaria Municipal de Finanças da capital. Entregou esse projeto ontem e ele já foi aprovado hoje. Ele foi votado em urgência na sessão desta quinta-feira aqui pelos vereadores. Esse projeto implementa o PPI, que é o Programa de Pagamento Incentivado para Dívidas de Diversos Setores. De acordo ainda com a proposta que foi aprovada nesta manhã, o refis deve, então, ser realizado do dia 13 de novembro ao dia 15 de dezembro. Esse refis, então, é o programa aí de 13 de novembro a 15 de dezembro, onde a população da capital pode, então, parcelar as suas dívidas e quitar, então, os seus débitos ainda com a capital. Se não tiver o valor inteiro, também pode parcelar esses valores, tá? Então, quitação de descontos, também todas essas dívidas aí vão ter descontos, lógico, de 85% a 90%. Quem disse isso é o vereador Calão, que é o presidente aqui da Câmara Municipal. Ele disse, então, que esses descontos vão ser grandes para os munícipes, então, quitarem suas dívidas e que ainda a urgência desse projeto ser votado e aprovado hoje é porque no ano que vem não vai ter refis, tá? O ano que vem, por ser um ano eleitoral, não pode ter refis, então, neste ano já teve um refis em agosto, ele foi, ele arrecadou cerca de 64 milhões de reais, o último refis é finalizado em agosto e agora esse novo refis será realizado de novembro a dezembro aqui na capital, tá bom? Só não estão inclusos nesse refis também os débitos referentes a multas de trânsito e também ambientais. Então, ele foi aprovado de forma unânime aqui na capital, aprovado de forma unânime aqui na Câmara por todos os vereadores, um projeto de certa forma importante para toda a capital, então, para a população, essa é a última oportunidade de quitarem suas dívidas aqui em Campo Grande, essa é a informação de hoje, Israel. Tá certo, Gerson, muito obrigado, viu? Olha só, que uma boa iniciativa para as pessoas, os munícipes em Campo Grande poder quitarem os seus débitos. Obrigado, meu amigo, uma ótima tarde de trabalho e até amanhã, hein? Fechou, Israel. Bom trabalho para vocês por aí também e até amanhã.